Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Primeiro-Ministro e Srs. Membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, há 15 dias no debate quinzenal, aconselhei-o a deixar cair a sua proposta de aumento de meia hora no horário de trabalho. Volvidos estes 15 dias, quero recordar esse facto e expressar o meu agrado pelo Sr. Primeiro-Ministro ter seguido o meu conselho. Porque, de facto, isso não conduzia a situação nenhuma. E para além disso, Sr. Primeiro-Ministro, criou-lhe condições para um acordo na concertação social. O Partido Socialista sempre valorizou a concertação e o diálogo social. O Partido Socialista sabe bem da importância para o país de um acordo na concertação social, em particular no momento difícil em que nós vivemos. Mas nós não partilhamos da sua euforia, Sr. Primeiro-Ministro. Nem encontramos motivos para a sua euforia. Porque nós olhamos para o texto do acordo e não encontramos uma estratégia para o crescimento e para o emprego. Em particular, no que diz respeito à necessidade de criar políticas ativas de emprego para os milhares de jovens desempregados no nosso país. Mas encontramos medidas pontuais que, por si só, não são condição para conseguir concretizar esses nossos objetivos. E aí há uma outra diferença entre o Sr. Primeiro-Ministro e nós próprios. Que tem a ver com a sua convicção de que é através de alterações na legislação laboral que, por si só, se consegue resolver os problemas da competitividade e da produtividade no nosso país. Ao contrário do Sr., eu considero que há outro caminho também aqui. Que é um caminho de introduzir maior inovação na cultura empresarial em Portugal. De maior qualificação. De mais harmonização fiscal. De introduzir uma capacidade nova na organização das nossas empresas. E eu temo, temo, Sr. Primeiro-Ministro, que o Sr. tenha outra paixão revelada pelas propostas que apresentou em sete de concertação social, com o desequilíbrio que isso cria neste acordo que foi assinado. E essa outra paixão soma-se à paixão que o Sr. tem pela austeridade. Aliás, ao fim de seis anos de governo, Sr. Primeiro-Ministro, e nos últimos quinze dias, houve factos que eu gostaria de trazer a esta Assembleia. Primeiro facto, o país soube que atingiu a taxa de desemprego mais elevada de sempre. Segundo facto, o país conheceu o índice de confiança mais baixo na economia. Terceiro facto, o Banco de Portugal reviu aquilo que já seria a diminuição do nosso produto, a diminuição da nossa economia e passou dos 2.2 negativos para 3.1. A União Europeia revelou um relatório em que demonstra que os 10% de portugueses com menos recursos são aqueles que estão a fazer mais sacrifícios. E, facto dos factos, Sr. Primeiro-Ministro, as agências de notação que o Sr. Primeiro-Ministro tanto gosta e esse governo tanto gostam de agradar, revelou, através da Standard & Poor's, só faltava essa, e classificou Portugal como lixo. E a pergunta que eu lhe faço, Sr. Primeiro-Ministro, eu não lhe exijo milagres, o que eu lhe exijo é lucidez. A pergunta que eu lhe faço, Sr. Primeiro-Ministro, é que indicador é que lhe falta para o Sr. reconhecer que o caminho da austeridade é o caminho errado que o Sr. escolheu para Portugal.